Pois é, pessoal, olha a pergunta do pessoal da mudança climática aqui, né? Você comeria um cheeseburger se soubesse o impacto climático de um cheeseburger? Tem razão, eu não comeria um, não, eu ia pedir esses 12 que estão aí mesmo. Caramba, que cheeseburger gostoso, né? Vamos entender esse assunto, afinal, o que eles estão querendo dizer com isso, né? Por que o hambúrguer impacta no clima? Essa notícia foi sugerida por Helena e por várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem qual é a implicância do pessoal com carne bovina, né? A implicância do pessoal com carne bovina é que cada vez menos os países industrializados têm capacidade de competir com países subdesenvolvidos para produzir carne. Então eles querem evitar que os países subdesenvolvidos se desenvolvam e daí a justificativa que eles encontraram para isso é criminalizar o boi. É dizer que boi não pode, que temos que partir para outras formas de alimentação e coisa e tal, né? Essa questão toda de mudança climática, vocês já sabem a minha opinião sobre isso. Eu não questiono, eu não sou cientista, não sei se está tendo aquecimento global ou não está tendo. O ponto meu é, é impossível o governo, usando leis, resolver aquecimento global. Mesmo que esteja acontecendo, tudo que o governo diz que está acontecendo, está acontecendo. É impossível resolver esse problema com lei, com obrigando pessoas a deixar de comer carne, com restrições, esse tipo de coisa. Acho uma besteira. Mas dito isso, o que eles estão pedindo aqui nem é o mais grave do mais grave. O que eles estão falando aqui? Qual que é a ideia dessa reportagem aqui? Eles querem que os cardápios de redes de fast food tenham avisos sobre o clima para dizer que, por exemplo, que a carne bovina, o alimento com pior impacto sobre o clima, você vai estar comendo aquilo ali, você vai estar piorando o aquecimento global em não sei quantos graus, entendeu? Então, a ideia deles é essa daí. Sendo uma ideia desse tipo, eu acho uma ideia, assim, ineficiente, lógico. Não vai servir para nada. Mas, aquele negócio também não impede ninguém de fazer nada. Eu ia até pedir mais um hambúrguer a mais só para aquecer um pouco mais, porque eu acho que está frio demais o mundo, né? Enfim, eles dizem aqui que os sistemas alimentares contribuem com um terço das emissões globais de gases de estufa e grande parte delas vem da criação de gado e outros animais. Ou seja, o que você pode comer é inseto, meu amigo. Esquece frango, esquece porco, esquece gado, essas coisas todas. O pessoal lá do primeiro mundo não gosta. Você aí que é do terceiro mundo, que mal consegue comprar comida para ter essa preocupação, né? O pessoal lá está tranquilo, eles têm comida à vontade, né? O que eles quiserem comer, eles comem. O pessoal na Europa está bem, todo mundo está bem alimentado, não tem problema nenhum. Ah, pai, África, América Latina, foda-se, esse pessoal que coma terra. Não estou nem aí para a gente. Querem é sacanear, querem é manter o status quo deles lá, ficarem bonitinhos lá na Europa e a gente que se foda. Isso é, em última análise, a proposta de mudança climática, né? Os ricos continuando mandando no mundo e nós, pobres, a gente se fode completamente com isso. Então, o que eles estão falando aqui, uma das maiores mudanças que podemos fazer é reduzir a carne vermelha que consumimos. E aí, se você falar assim, que o que eles vão fazer é tentar convencer as pessoas a não comprar carne vermelha, eu não tenho nada contra isso. Eu acho que, sendo voluntário, eu não vejo problema nenhum em absolutamente nenhuma medida. O meu problema com isso é que vocês sabem que essas coisas não começam assim, né? Elas começam com um aviso, dizendo que faz mal e coisa e tal. E aí, quando todo mundo já está sabendo que hambúrguer gasta muita coisa, aí eles vêm com a proibição, falam, não, então só pode usar tanto e coisa e tal. Esse é o processo que eles usam sempre. Eles primeiro marcam a coisa como mal, é só um aviso. Só um avisozinho para você ficar sabendo que faz mal para o meio ambiente, que você comendo um hambúrguer você está prejudicando o seu semelhante e coisa e tal. E aí depois já começa, não, peraí, você comeu cinco hambúrgueres esse mês? Não, não pode mais, agora está no limite, tem que botar um limite no consumo de hambúrguer. E por aí vai, né? E lógico, como eu falei, a única coisa que isso vai trazer é empobrecer um pouco mais os habitantes dos países pobres, que muitos deles dependem, muitas das pessoas pobres aqui no Brasil dependem da pecuária, dependem da criação de gado, e ajudar o pessoal lá na Europa que vai fazer aquelas carnes processadas, multiprocessadas a partir de papelão, inseto e resto de fezes humanas, e sei lá mais o que que eles vão botar naqueles hambúrgueres que são horríveis que eles fazem lá. Aliás, vocês sabem que o Beyond Meat está falindo, né? Porque simplesmente não consegue. A ideia dos caras era produzir uma carne artificial a partir de vegetais que lembrasse ou que fosse muito parecido com a carne bovina e falharam completamente, não conseguem fazer isso. Enfim, esse é o problema da coisa, isso que eu temo nesse caso aqui. Se for só aviso, eu não vejo problema nenhum, mas isso nunca para no aviso. Sempre o aviso é a primeira parte, para depois poder alegar que você sabia que isso fazia mal para o ambiente, não pode, agora tem que proibir, tem que limitar, tem que ser mais caro o hambúrguer, porque tem o custo para o meio ambiente e coisa e tal. Sinceramente, esses políticos podem enfiar o clima no cu deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.